...a causa de combater todo tipo de preconceito, seja ele de raça, de credo, seja ele de sexo, que pouco, a igreja é pra todos, não há igreja pra todo mundo. ... 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 Amém. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Obrigado. E padre, eu queria só ressaltar aqui, aqui tem pessoas de todas as religiões que vieram em rol do padre Riva, tá? Que independente de qualquer coisa, nós somos pessoas, indivíduos fortes e fazemos parte de uma sociedade que, como o Faro falou, né, independente de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Obrigado. Todo mundo sempre por sempre. Sempre por sempre. Sempre por sempre.